Esses dias eu estava assistindo a Rick and Morty, que é uma série animada muito louca e reconheci essa foto aqui e pensei comigo Nossa, se tem uma foto que tem uma história tão louca quanto essas histórias aqui do Rick and Morty é essa aqui Ela envolve fotógrafos do Velho Oeste, gente milionária, uma aposta sobre cavalos e o princípio da invenção do cinema Meu Deus Presta atenção que eu vou contar a história Bom, essa foto aqui é uma foto do século XIX, uma foto de 1878 aliás, é uma sequência de fotos feita pelo Edward Muybridge é uma história muito louca esse cara, o Muybridge, ele era britânico e imigrou lá pro oeste dos Estados Unidos ele morava em São Francisco, na Califórnia ele ficou muito conhecido naquela época por fazer fotos do Velho Oeste fotos dos parques norte-americanos, dos desertos e assim, era muito no início da fotografia essa época a fotografia foi oficialmente inventada em 1839 e a gente tá falando aqui da década de 1860 uns 20 anos só depois da invenção da fotografia e as câmeras daquela época não é iguais de hoje não era muito mais difícil você fazer foto era um trambolho, uma caixa de madeira que você levava enorme, pesadíssimo, ficava num tripé você tinha que colocar um negativo de vidro enorme lá dentro tinha que ser no escuro, molhar numa química e depois que você fazia a tua foto, que demorava uns 2, 3, 5 minutos pra você fazer a foto você tinha que tirar esse negativo de vidro no escuro também então era uma loucura e esse cara fazia isso tudo lá no meio do deserto por isso ele ficou muito conhecido, muito famoso naquela época e por ele ter ficado famoso lá na Califórnia ele chamou a atenção de um milionário que morava lá chamado Leland Stanford era tipo o Bill Gates da época o cara era riquíssimo, foi até governador da Califórnia e olha só como gente milionária não tem o que fazer né quando a gente tem muita grana a gente não tem o que gastar esse cara era lá da aristocracia norte-americana e lá eles tinham uma discussão lá entre as apostas de cavalos que eles faziam ele também era dono de cavalo a aristocracia ficava lá discutindo coisas desinteressantes por exemplo se um cavalo quando corria tirava as 4 patas do chão ao mesmo tempo ou não isso é uma coisa que a olho nu a gente não consegue ver e era uma discussão antiga lá no meio das corridas de cavalo e esse cara queria tirar essa dúvida ele apostou uma grana com uma galera lá que o cavalo sim, ele tirava as 4 patas do chão e a outra galera não, não tira as 4 patas então tá aqui casa todo mundo, cada um casa cinquentão aí vamos ver quem tá certo e o Leland Stanford aliás só pra você saber quão rico ele era já ouviu falar da universidade de Stanford que fica lá na Califórnia uma das universidades mais famosas do mundo é, ele que fundou essa universidade tá, só pra você saber esse cara foi atrás do fotógrafo mais famoso da época que era exatamente quem? o Moivre e ele contratou esse cara pra fazer uma foto de um cavalo com as 4 patas fora do chão mas como eu falei era muito difícil fazer isso naquela época você tinha aquelas câmeras enormes você tinha que molhar o negativo no vidro e colocar lá dentro e outra demorava um minuto, dois minutos pra fazer uma foto não é igual hoje que você pega e dispara e sai um monte de fotos em menos de um segundo não existia isso de foto em um segundo você já reparou que aquelas fotos bem antigas a pessoa tá toda sentada assim, dura, com uma cara séria é porque ela tinha que ficar uns 2 minutos parada no frente da câmera a tecnologia não permitia naquela época fotos muito rápidas então o Moivre contratado ali pelo Stanford tinha um baita pepino na mão ele teve que pesquisar um monte inventar muita coisa até que em 1878 a época dessa foto aqui ele conseguiu fazer uma série de fotografias muito rápidas que era uma coisa que não existia naquela época fez as fotos em sequência pra que ele tivesse certeza que em alguma delas ele ia conseguir capturar o cavalo com as 4 patas fora do chão e ele conseguiu isso aqui ficou muito famoso essa sequência de fotos aqui ficou muito famosa na época sai em tudo que é jornal porque ninguém nunca tinha visto uma foto do movimento de um animal congelado ou de qualquer movimento congelado então essa foto aqui fez muito sucesso aumentou ainda mais a fama do Moivre o Lee Stanford ficou super feliz porque ganhou uma aposta lá ganhou dinheiro e continuou patrocinando o Moivre pra fazer outras fotos nesse sentido aí esse cara continuou fazendo um monte de fotos além dessa do cavalo ele tem outros animais em movimento ele tem de pessoas também em movimento e aí ele também se ligou no seguinte colocando essas imagens uma do lado da outra e colocando elas em sequência é exatamente o princípio que a gente tem no nosso cinema quando a gente assiste um vídeo esse vídeo que você está assistindo agora aqui inclusive também o Rick and Morty tudo isso é uma sequência de quadros geralmente a gente tem 24 quadros por segundo tudo isso em sequência que nos dá a impressão de movimento foi lá quando o cara fez essas fotos dos cavalos que ele começou a entender que fotos em sequência que passam muito rápido nos dão a impressão de movimento e foi aí que começou a ideia do cinema e também começou a ideia da animação como é o Rick and Morty Rick and Morty são vários desenhos estáticos mas em sequência todo desenho animado é assim não só o Rick and Morty por isso que eu acho que essa foto estava lá é uma homenagem ao início desse conceito de cinema desse conceito de animação e outro motivo que eu também acho que essa foto está lá é porque tem uma personagem a mãe do Morty que ela é cirurgiã de cavalos então acho que também tem tudo a ver colocar lá mas a princípio eu imagino que é uma homenagem a uma história muito louca que envolve o cara que criou a universidade de Stanford um milionário uma aposta maluca sobre o cavalo sobre um assunto totalmente doido e o princípio da invenção da animação e do cinema essa é a história da foto de hoje se você curte o Stories Começa se você quer saber mais sobre histórias da fotografia dicas de fotografia se inscreva aqui no nosso canal do YouTube siga nossas páginas no Instagram no Face que a gente está sempre postando conteúdo novo como esse e muito mais coisas sobre fotografia valeu até o próximo vídeo